É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Vamo que vamo, ae DJ Jedi Se brechar é aço toda vida Não é segredo e nunca foi Isso que rouba a minha brisa Eu não quero mais sair Todo baile que eu colo tem um contatinho aqui Na Marconi a Gabi já comi No Elipa Yasmin já comi E lá no Bega Larissa eu comi Porra, sempre o contatinho aqui Na Marconi a Gabi já comi No Elipa Yasmin já comi Lá no Bega Larissa eu comi Sempre o contatinho aqui Na Marconi a Gabi já comi No Elipa Yasmin já comi No Elipa Yasmin já comi Sempre o contatinho aqui Oi, só porque eu tô sempre sozinho Elas tão pensando que eu tô sem ninguém Rede social, apenas distração Os que putaria pode vir que tem Tem vapo, tem vapo pra tu E pra colega também, cara Tem vapo pra tu E pra colega também, cara Tem vapo pra tu E pra colega também E pra colega também, cara Também, também, também E pra colega também, cara Também, também, também Aí eu DJ DJ, DJ Esse é o DJ DJ, DJ Esse é o DJ DJ Isso que rouba a minha brisa Eu não quero mais sair Todo baile que eu colo tem um contatinho aqui Na Marconi a Gabi já comi E lá no Bega Larissa eu comi Porra, sempre o Cotatinha aqui Amarco, nega, bem, já comi E lá no Bega Larissa eu comi Sempre o Cotatinha aqui Amarco, nega, bem, já comi E lá no Bega Larissa eu comi Sempre o Cotatinha aqui Ou é só porque eu tô sempre sozinho Elas tão pensando que eu tô sem ninguém Rede social, apenas distração Se tem putaria, pode vir que tem Tem vapo, tem vapo pra tu E pra colega também, cara Tem vapo pra tu E pra colega também, cara Tem vapo pra tu E pra colega também E pra colega também E pra colega também Nem, 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 nem Eu te DJ trai Flai asso toda vida Esse é o DJ Jedi